Olá, este é o Diálogos com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as suas áreas. A nossa entrevistada de hoje é a pró-reitora de assuntos estudantis, Maria Rita de Assis César. Professora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Professora, a Universidade Federal do Paraná tem uma população maior do que muitos municípios, muitos dos 399 municípios paranaenses e a maior parte da nossa população é formada por estudantes. A Universidade tem uma unidade, que é a unidade que a senhora comanda, a Praê, que cuida do relacionamento com esses alunos. Eu gostaria que a senhora explicasse como é que funciona a Praê, porque justamente nesse momento nós estamos começando o ano letivo para os estudantes entenderem como é que eles se relacionam com a Universidade. Bom, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, por conta desse nome dela, Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, numa universidade, Assuntos Estudantis é uma gama de assuntos enorme, é quase tudo, porque a gente vai desde as questões mais curriculares pedagógicas até questões de saúde, de questões de saúde mental, é todo um programa de benefícios econômicos, enfim, é um mosaico enorme de ações que estão dentro de uma política que é a política de acolhimento, apoio e assistência estudantil da Pró-reitoria. É uma política que foi desenhada o ano passado, quando nós assumimos a gestão, claro que as ações já existiam dentro da Pró-reitoria, mas a partir do nosso início de gestão, nós estabelecemos um desenho para essa política específica, que é essa política que nós denominamos de acolhimento, apoio e assistência estudantil, porque essas três dimensões estão presentes na Pró-reitoria. É dessa forma que nós acolhemos, apoiamos os estudantes da Universidade Federal do Paraná. Então, enfim, tem um conjunto grande de ações dentro dessa política que vão desde a assistência estudantil, propriamente dita, que durante muito tempo foi o centro da Pró-reitoria, porque a Pró-reitoria se organizou a partir de 2012 nessa perspectiva do recebimento de um volume de recursos por conta de políticas de permanência do governo federal, um volume grande de recursos para fazer exclusivamente assistência estudantil. Então, essas ações pensadas a partir da assistência estudantil, elas davam o ritmo da Pró-reitoria. Ao longo dos anos, a Pró-reitoria foi ficando mais sofisticada nas suas ações, por conta de um conjunto técnico especializado que nós temos dentro da Pró-reitoria. São psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que fazem o acompanhamento dos estudantes e das estudantes que são atendidos pelas políticas de assistência estudantil ou não. Nós fazemos também esse apoio e acolhimento universal para os quase 30 mil estudantes da graduação. Ela é uma Pró-reitoria voltada para estudantes de graduação, dos cursos de graduação e ensino profissionalizante. É claro que sempre que há uma demanda específica, sobretudo pelo acolhimento psicológico na pós-graduação, nós nunca vamos nos negar a fazer, porque existem profissionais da área de psicologia que atuam dentro da Pró-reitoria. Mas essa política que foi estabelecida a partir do ano passado, ela é uma política que vai desenhar uma série de ações. E dentre essas ações, o PROBEM, que é o Programa de Benefícios para os Estudantes da UFPR, que é um programa ligado ao PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantis, que é um programa do governo federal, que vem para as universidades federais, institutos federais, todas as instituições superiores de ensino no Brasil. Então, esse programa vem atender essas universidades na perspectiva da inclusão dos estudantes e das estudantes na universidade. Então, na medida em que ocorre um projeto federal, um projeto de governo de inclusão no ensino superior, nas duas, nas últimas décadas, década e meia, esse Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele vai responder a esses projetos de inclusão. Quer dizer, a universidade, ela mudou nos últimos anos, inclusive na composição social da sua população, dos seus estudantes. Então, isso obrigou com que a administração também mudasse a forma de se relacionar com essa população. Nós mudamos completamente na última década e meia, por conta de políticas federais em relação ao aumento e a expansão do ensino público e também privado, particular no Brasil. O aumento da população em idade universitária, ascendendo as universidades brasileiras de modo geral. E a universidade, as universidades federais, elas respondem imediatamente a essa política por conta da sua relação direta com o governo federal. Então, um conjunto de políticas são elaboradas para que haja um aumento da população, especificamente esse aumento da população do ensino superior público no Brasil, mas também que essa população seja mais diversa. Então, as políticas relativas à diversidade, à inclusão, elas estão presentes nesse processo de inclusão no ensino superior. Então, um conjunto de políticas são pensadas enquanto ações afirmativas para que haja o ingresso de uma população que não almejaria os bancos das universidades públicas brasileiras e essa população tenha acesso à universidade. Então, uma das grandes, vamos dizer, das grandes políticas em relação a essa expansão do ensino público são as formas de ingresso. A universidade, as universidades públicas e, sobretudo, as universidades federais, elas possuem várias formas de ingresso de candidatos à universidade. Então, o vestibular, o tradicional vestibular, ele passa a ser uma das formas de ingresso. Bom, a gente pode dizer que a universidade hoje está mais parecida com a sociedade brasileira, mas a universidade, como é que ela aprendeu a se relacionar com essa sociedade diversa? Ela precisou passar por um processo de aprendizado, né? Ela precisou passar por um processo de aprendizado, um aprendizado bastante rápido, porque a formação dos professores e professoras das universidades não previa essas formas distintas de ingresso e essa população diversa que entraria na universidade. Então, as formas de lidar com o conhecimento eram formas ainda muito tradicionais e, de certa forma, excludentes, né? Porque não leva em consideração um conjunto de aprendizados e formas de produção de conhecimento mais plural. Então, a... Não foi um processo, não foi um processo simples, não. Não foi um processo simples, não foi um processo simples, mas isso vai marcando os professores e professoras da universidade na medida em que vai recebendo os estudantes, alguns professores e professoras até, num primeiro momento, levam um susto. Por exemplo, um aluno ou uma aluna surda dentro da sala de aula provoca uma forma de reação que seria a transformação da perspectiva pedagógica, uma transformação de linguagem e também a presença de um apoio pedagógico para que esses estudantes possam instalar. Então, nós começamos a receber não só os estudantes, mas como os intérpretes, estudantes, tutores que possam acompanhar os estudantes com necessidades especiais, por exemplo. Mas também há toda uma outra questão que é o recebimento da população negra dentro da universidade. Que há todo um processo que precisa ser pensado a partir de uma noção que são as noções de ingresso da diversidade, ingresso de populações que históricas e socialmente estavam subalternizadas e que começam a chegar na universidade e que a universidade precisa se preparar para receber essa população e entender que a universidade tem que ser o espelho da população brasileira. Eu acho que até há algum tempo, há uns 15 anos, a gente tinha o ingresso na universidade. Hoje ela tem que ser pensada no acolhimento. Exatamente. É, quer dizer, uma questão filosófica de instituição. Sim, porque se a gente tem as políticas de ingresso, eu preciso dar um suporte para essa população permanecer dentro da universidade. Bom, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela é o local em que essas políticas federais, elas são implementadas. O PROBEM, que é esse Programa Nacional de... Desculpa, o PROBEM é o Programa de Acolhimento dos Estudantes na Universidade Federal do Paraná, ligado ao PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse Programa é a resposta da UFPR a partir de uma Política Nacional de Assistência Estudantil, que significa um aporte substantivo de recursos para dentro da universidade, para que a permanência seja realizada. Não existe inclusão sem que haja a permanência. E as políticas de permanência são fundamentais. Como é que os alunos acessam o PROBEM? E quais alunos têm direito a ele? Bom, o PROBEM é um programa direcionado para estudantes de primeira graduação ou ensino profissionalizante. Os estudantes acessam por meio de editais. Então, são lançados ao ano dois editais. Um edital é o edital para calouros, estudantes que estão ingressando na universidade. Esse é o primeiro edital. Eles vão acessar, os estudantes acessam esse edital, fazem a sua inscrição. Essa inscrição vai ser analisada pelo Corpo de Assistentes Sociais da Pró-Reitoria, que vai verificar os critérios de vulnerabilidade que nós aplicamos nessa seleção. Aí, um parênteses em relação ao nosso critério de vulnerabilidade. Na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes, nós temos todo um léxico estabelecido a partir dessas políticas e um dos vocábulos da Pró-Reitoria seria a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é uma situação, uma situação que não é fixa, ela pode ser passageira, ela acompanha o movimento da vida e os grandes movimentos econômicos, políticos e sociais do país. Então, o indivíduo não é um indivíduo vulnerável, mas ele está em situação de vulnerabilidade. Então, com esses editais, nós conseguimos fazer com que esses estudantes em situação de vulnerabilidade se inscrevam e possam ser avaliados pela equipe. Entretanto, como a situação de vulnerabilidade é móvel, ela acontece em qualquer momento, ela não acompanha o calendário escolar, ela precisa ser acolhida a qualquer momento dentro da Pró-Reitoria. Então, nós temos uma equipe de acolhimento social que, ao longo do ano, acompanha essas situações de vulnerabilidade. Os estudantes que estejam passando por uma situação de vulnerabilidade, eles procuram a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes e eles podem ser incluídos em qualquer momento do ano, mesmo fora dos editais, nos nossos programas de auxílio estudantil, que é o auxílio econômico. Esses auxílios, eles se traduzem como? O programa, o ProBem, no auxílio permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação, que é a isenção das taxas do RU, do restaurante universitário, o auxílio creche. Nós temos um programa específico para estudantes estrangeiros que chegam no país por conta de um intercâmbio, que é o PEC-G, um programa de graduação, em um acordo internacional especificamente com países africanos e latino-americanos. Então, há um aporte de recursos também para esses estudantes que vêm do governo federal e que nós traduzimos dentro das políticas do ProBem. Então, nós podemos também auxiliar esses estudantes estrangeiros. Nós temos uma população estudantil que é uma população de imigrantes e refugiados que são acolhidos também pelo programa, pelo ProBem, por conta da sua condição de visto humanitário no Brasil. Enfim, nós temos essas formas de acolhimento social dos estudantes. Entretanto, a pró-reitoria, ela não se limita ao acolhimento econômico social, vamos dizer assim. Porque nós fazemos um acolhimento pedagógico, acolhimento psicológico. Vamos fazer um rápido intervalo, daí a gente fala logo após o nosso intervalo, a gente explica melhor como é que funcionam esses acolhimentos. O programa Diálogo com a Gestão vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. É um minuto só. Voltamos com o segundo bloco do programa Diálogo com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as suas áreas. A nossa entrevistada de hoje é a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Maria Rita de Assis César. Professora, no bloco anterior, a senhora estava explicando como é que a Universidade faz o processo de acolhimento com os alunos. Eu gostaria que a senhora continuasse falando especificamente do acolhimento pedagógico, psicológico e social. O acolhimento, ele é uma resposta universal aos estudantes. porque o programa ProBem e Promissais, os nossos programas de apoio econômico, social e econômico, eles são um acolhimento econômico para viabilizar minimamente a vida dos estudantes dentro da universidade. Para sobreviver dentro da universidade. Para sobreviver dentro da universidade. Alguns outros acolhimentos, eles são acolhimentos com um caráter mais universal. Embora a prioridade de acolhimentos e de atendimento seja para os estudantes que são beneficiários do ProBem. Esses recebem, inclusive, um acompanhamento pedagógico obrigatório, porque uma das contrapartidas do ProBem, o ProBem é um benefício, ele não tem nenhum tipo de contrapartida de pesquisa, de participação em projetos, de trabalho na universidade, não. Ele é compreendido nacionalmente como um direito dos estudantes e como uma forma de fazer a permanência dos estudantes. Ele é um direito e uma política. Mas a nossa contrapartida dentro da universidade é um acompanhamento pedagógico. Esses estudantes, eles são acompanhados por essa equipe de pedagogas e pedagogos dentro da universidade e eles precisam apresentar um certo rendimento, que seria aprovação nos cursos. 75% de aprovação nos cursos matriculados no semestre. Ou estarem em algum tipo de acompanhamento, que pode ser um acompanhamento específico, pedagógico, porque existe um conjunto de ações pedagógicas desenvolvidas pela pró-reitoria, um programa de tutoria entre pares, um programa de acompanhamento com as pedagogas e pedagogos, mas também esse estudante pode estar inserido em alguma ação. também do acolhimento social, que ele já recebeu no momento em que ele foi se inserir no programa, ou do acolhimento psicológico. E esses acolhimentos, eles são universais também, o pedagógico e o psicológico. O pedagógico, qualquer estudante, coordenação de curso, direção de setor, que tenha uma dificuldade pedagógica, que precise de um auxílio, de um apoio pedagógico, aciona a equipe pedagógica da pró-reitoria de assuntos estudantis. Essas são partes dos professores, partes da coordenação do curso, ou pode partir do próprio estudante? Pode partir do próprio estudante, do professor ou da professora, da coordenação de curso, da direção do setor, pode vir de qualquer lugar. As portas de entrada são muitas. Mas hoje existe um consenso na universidade de que essas portas estão abertas? Isso hoje é suficientemente divulgado? Nós estamos trabalhando nessa divulgação. A gente tem um apoio muito grande da Superintendência de Comunicação, que vem divulgando todas as ações da pró-reitoria, fazendo chegar em todos os lugares, mas a comunicação, inclusive, tem os seus limites. Então, nós esperamos que, no decorrer desse ano, nós consigamos fazer com que essas informações cheguem nos setores, nos cursos, nas coordenações de cursos, nos inúmeros e campos da universidade. Nós fazemos todo esse processo de ida aos campos, nós temos equipe nos campos avançados e no litoral. Quais são as portas em que os estudantes devem bater, professora? Eles devem bater. Eles podem bater exatamente na porta da pró-reitoria de assuntos estudantis. É uma pró-reitoria muito animada, porque tem estudante dentro da pró-reitoria o dia inteiro. É um trânsito enorme de estudantes lá dentro, pelos nossos telefones, pelos nossos sites. Nós temos um site específico da pró-reitoria de assuntos estudantis, que é prae.fpr.br, o nosso site. E um Facebook, porque, hoje em dia, os jovens acessam muito mais as redes sociais do que as próprias páginas oficiais da universidade. Então, nós temos um Facebook muito ágil, animado, que os estudantes podem acessar e eles também têm todas as informações ali. E nós trabalhamos muito, quando falamos em acolhimento psicológico, por exemplo, fica um pouco essa ideia de que nós só temos a clínica psicológica. Não. Nós temos também a clínica psicológica. É um conjunto de psicólogos e psicólogas que fazem um atendimento clínico na medida da necessidade e na medida de que é feita também uma avaliação dessa necessidade. Mas há todo um investimento da equipe de psicologia em torno de grupos de discussão organizados, acompanhados pelos próprios psicólogos. porque várias questões vão aparecendo nesses acompanhamentos e, sobretudo, numa ação que a Pró-Reitoria já faz há muitos anos, que é o plantão psicológico. Existem horários e dias da semana, quase todos os dias da semana, na sede, que é na rua Waldino do Amaral, onde estão os nossos psicólogos, mas também uma vez por semana no Politécnico, os estudantes acessam o plantão. Eles serão atendidos. Eles vão para uma fila, por ordem de chegada, e serão atendidos no plantão. Esse plantão detecta algumas questões que são questões mais gerais. Adaptação na cidade, adaptação no curso, dificuldades da ordem social em relação à vida universitária. Então, esses estudantes são convidados a participar de grupos de discussão e apoio orientado pela equipe psicológica. E aí a gente consegue não patologizar uma angústia que o estudante ou a estudante esteja sentindo naquele momento em relação a uma temática que é uma temática geral, que é uma temática mais social. E, com isso, a gente consegue também dar um apoio mais qualificado para aqueles e aquelas que precisam realmente de um atendimento clínico. Agora, como a palavra de ordem na universidade é o acolhimento, como é que é tratada a questão da diversidade da universidade? Diversidade étnica, diversidade social, diversidade de gênero? No final do ano passado, foi aprovado, pelo Conselho de Planejamento, COPLAD, a Superintendência de Diversidade e Ações Afirmativas, a CIPAD, que é uma superintendência, então, um órgão ligado ao gabinete do reitor, que vai ter um corpo técnico e acadêmico para tratar dessas questões da diversidade dentro da política universitária, no sentido da política administrativa da universidade. Essas questões, elas sempre foram tratadas, ou até agora, foram tratadas em lugares distintos, e elas estavam muito relacionadas às pessoas, a pesquisadores e pesquisadores do tema. Por exemplo, eu sou pesquisadora da área dos estudos de gênero e da diversidade sexual. Nós acabamos virando um endereço. Então, eu coordeno um grupo de pesquisa no setor de educação, que é onde eu sou docente e pesquisadora. Na medida em que eu vou para a pró-reitoria de assuntos estudantis, eu acabo levando essas questões para dentro da pró-reitoria de assuntos estudantis. Outros professores ligados às questões raça, indígenas, necessidades especiais, educação de surdos, porque são professores e professoras que têm um acumulado intelectual e de políticas, mas que são feitas às margens da universidade. Hoje, com a criação da CIPAD, isso tudo vai para dentro de um órgão criado dentro da universidade. Todas as questões relativas às populações minoritárias ou às populações históricas e socialmente subalternizadas. Mas, enfim, nós estamos em um processo de criação, porque é a criação de um novo órgão dentro da universidade, de uma nova unidade. Até agora, essas questões são acolhidas dentro da pró-reitoria de assuntos estudantis e dentro da PROGRADE, que existe uma coordenação específica, que é a CEPIGRADE, que abriga um conjunto de núcleos, que é o Núcleo Universitário de Educação Indígena, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é o NEAB, e um Núcleo Específico de Educação Especial e Necessidades Especiais. Então, isso estava pulverizado. Havia também uma coordenação de diversidade de direitos humanos na pró-reitoria de cultura e extensão, porque era o endereço dos professores e professoras pesquisadores e pesquisadoras da área que traziam as discussões para si. Então, com a criação da superintendência, isso se concentra num único espaço. As políticas são pensadas a partir de um programa específico e também se instaura ali um espaço de acolhimento das violências contra essas populações específicas. Então, isso é um avanço enorme para nós dentro da universidade. Existem em outras universidades órgãos semelhantes, mas nenhum com a estrutura e a complexidade dessa superintendência que nós criamos aqui na UFPR. A universidade, bom, ela está aprendendo ainda e vai aprender por muito tempo a se relacionar com a diversidade cultural e social da sua população. Como é que vai ser feita a avaliação desse engajamento? Na medida em que nós estamos implementando esses programas, a implementação desses programas, eles têm um ano, ainda é muito cedo para nós começarmos a fazer a avaliação. Saber se está funcionando, se não está funcionando. Exatamente. Nós ainda estamos num processo que é o processo de contar para a comunidade universitária, fazer o acolhimento, fazer as informações chegarem à comunidade universitária, mas certamente é fundamental que nos próximos anos nós façamos um processo de avaliação, inclusive para que a gente possa repensar, reelaborar as políticas que são pensadas a partir dessa avaliação. Bom, vamos agora, nós estamos chegando já no final do programa, vamos fazer então uma avaliação do que foi o primeiro ano da gestão na Assuntos Estudantis. Qual é o retrospecto que pode se fazer, o que pode se esperar para 2018 com relação a mudanças de curso? Bom, o ano de 2017 foi um ano muito difícil, marcado por cortes no orçamento da universidade. Felizmente, nós tivemos um corte muito pequeno nas políticas de assistência estudantil. Então, embora o corte tenha sido da ordem de 3 milhões, isso para assistência estudantil não é um corte tão grande assim. Então, nós conseguimos atender um número importante de estudantes da UFR com os auxílios, nos auxílios econômicos. Não conseguimos atender toda a demanda por conta do aumento da demanda. Então, se há uma crise econômica, política no país, o aumento da demanda é substantivo. E é o que nós estamos esperando para o ano de 2018. Na medida em que a crise se agudiza, o aumento da demanda pela assistência estudantil é maior. Só que o recurso é limitado. Então, os cortes, eles acabam acontecendo por conta das situações de vulnerabilidade. Bom, paralelo a isso, nós temos uma perspectiva mais positiva, porque nós ampliamos todos os meios de acolhimento e de apoio. o apoio psicológico, o apoio pedagógico e mesmo o apoio social numa relação muito direta com as coordenações de curso e direções de setor. Nós estamos muito presentes junto às coordenações de curso e às direções de setor na resolução de conflitos, nas questões pedagógicas, no acolhimento de estudantes em sofrimento psíquico. Então, nós agudizamos essa forma de apoio dentro da universidade. E o estabelecimento da política, porque as ações eram feitas isoladamente. Então, a equipe pedagógica fazia um conjunto de ações, a equipe social fazia um conjunto de ações e a psicológica fazia um conjunto de ações. E nem sempre conversavam. E não conversavam, exatamente. Então, o que hoje, todo o esforço feito nessa política é que haja uma política integrada nesses apoios. E que a equipe converse internamente e converse com a estrutura da universidade, as direções de setores e as coordenações de curso. Sobretudo as coordenações de curso. Porque é o primeiro lugar que o estudante vai estudante vai acionar no momento de alguma dificuldade. Então, felizmente, o balanço que nós podemos fazer do ano de 2017 é a construção da política de apoio, acolhimento e assistência estudantil. E também um acompanhamento mais próximo e uma integração maior entre as equipes que estão fora de Curitiba. é por conta da distância entre os campi, com exceção do setor litoral, que é mais próximo, mas a distância física entre os campi pode gerar alguma dificuldade de comunicação, mas nós vimos fazendo uma ação bastante aguda em relação a essa comunicação o mais perfeito possível entre as equipes. Porque a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tem equipes em Toledo, Palotina, Jandaia do Sul, e agora nós acabamos de implementar uma equipe no CEM, Pontal, em Mirassol, Centro de Estudos do Mar, em Pontal, em Mirassol, e a gente tem uma parceria muito próxima com a CEPOL no setor litoral. Muito bem, professora Maria Rita de Assis César, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, agradeço muito sua presença no nosso programa e por hoje o diálogo com a gestão fica por aqui. Agradeço muito sua atenção, sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto